Você está pronta para finalmente ter o corpo que deseja? É hora de conhecer o único programa criado especialmente para queimar gordura localizada e tonificar a musculatura do corpo feminino em apenas 12 minutos por dia. Se você deu play, é porque você quer o quê? Emagrecer, endurecer a bunda, ficar com a barriga sequinha? Então tá bom, tá no lugar certo. Bem-vindo ao Power Hit! Criado pela super personal trainer Carol Borba. Se você quer chegar no seu limite, passar dele e ter resultado em 8 semanas, aí é Power Hit. Com centenas de milhares de seguidoras nas redes sociais, a Carol é especialista em ajudar mulheres a conquistarem o corpo que desejam bem rápido. Com o Power Hit, ela tornou fácil que isso aconteça para você também. Não compara seu corpo com o de outras mulheres. Não importa o que você vê no Instagram, você tem que ir em busca do seu objetivo. Para você poder se sentir bem condicionado no espelho, se sentir bem com o corpo que você conquistou e poder contar comigo que vou te ajudar nisso. A Carol utilizou como base para o seu programa o protocolo da metodologia HIIT, um treino intervalado de alta intensidade. Porém, com exercícios especialmente escolhidos para o corpo feminino, te ajudando a alcançar o resultado de 1 hora de exercício em apenas 12 minutos. Mais intensidade em menos tempo. O que torna o Power Hit diferente é a combinação dos exercícios ideais para o corpo feminino, feitos na intensidade correta. Isso vai derreter a gordura localizada da barriga, vai tornear as costas, empinar o bumbum e fazer você terminar a aula literalmente suada, literalmente derretendo em 12 minutinhos. Gente, Luiza, está derretendo! Presta atenção! Dá até para ver a gordurinha indo embora. O negócio está ficando bom aqui. Além de ser um programa super democrático, que atende mulheres de diferentes níveis de condicionamento físico. Então, se faz tempo que você não pratica exercício ou não está adaptada com os exercícios, você começa fazendo a variação mais leve. E aos poucos o seu corpo vai evoluindo e você vai se adaptando e vai passando para o hardcore, para a parte mais intensa. E aí, se você já está adaptado com exercício, você já pode começar comigo e eu te desafio aí comigo até o final e terminar suada, derretendo em 12 minutos. No Power Hit, a Carol revela seu poderoso e comprovado método, que queima a gordura localizada e define a musculatura, enquanto melhora o seu condicionamento físico, reflexos e concentração. Quer ficar com a perna durinha? Com a barriga chapada? Chegou a hora. Está no lugar certo. E quando combina tudo isso com seu irresistível carisma e motivação... Êêê! Uh! Muito bom! Valeu! Valeu você em casa também, tá? O resultado é garantido! A metodologia exclusiva do Power Hit é tudo o que você precisa para alcançar o resultado de dar inveja, com apenas 12 minutinhos por dia durante 8 semanas, podendo fazer no conforto da sua casa ou onde você quiser. Só depende de você. A primeira coisa que você precisa para ter resultado é acreditar e confiar em você. Se você acredita, confia em você e faz o Power Hit, você consegue resultado. Confia. Fica aí. Vem comigo. Clica agora no link e vamos fazer isso juntos. Clique agora no link e saiba mais ou acesse powerhit.com.br